A Gisele, 63 e 600. A Carol Rosa, categoria de peso combinado até 64 quilos. Vamos ao centro do decágono com Tom Munhoz. E vamos agora ao sétimo combate da noite de hoje. Luta de MMA feminino, com peso combinado até 64 quilos. Luta com três rounds de cinco minutos. Eu apresento primeiro a lutadora do Corner Azul. Lutadora com dez vitórias, três derrotas, 24 anos, 1,68m de altura. Pesou 63 quilos, 600 gramas. Representando a equipe Paraná Vale Tudo, da cidade de Vila Velha, Espírito Santo, Carol Rosa. E a sua adversária do Corner Vermelho. Lutadora com oito vitórias, três derrotas, 38 anos, 1,70m de altura. Pesou 63 quilos, 700 gramas. Representando a equipe Chutebox, da cidade de Dourado, São Paulo, Gisele de Moreira. O árbitro responsável pelo combate, Anderson Ulisses. Ali o Vinícius para mediar esse combate, hein? Mais uma luta para você acompanhar aqui na tela do Future FC. Carol Rosa com detalhes em azul nas luvas, aceitou essa luta na última semana. Com detalhes em vermelho nas luvas, Gisele de Moreira por aqui. Três rounds de cinco minutos. Categoria de peso combinado até 64 quilos. Jogando ali o cruzado de direita, Gisele. Trabalhou com chute por dentro a Carol Rosa. São duas lutadoras conhecidas pelo grappling. Porém, as duas falaram para a gente que treinaram muito trocação. Então, a gente pode esperar sim uma luta travada em pé também. Jogando ali o jab de direita em sequência, Gisele. Por enquanto, vai dominando o centro do decágo na Carol Rosa. Então, jogar o jab de esquerda. Olha como se movimenta a Gisele. Tentando cruzar de direita. Mais uma vez com o jab de esquerda, Carol. Olha, excelente. Bom overhand de direita, hein? Excelente, excelente. Gisele mostrando bastante evolução na parte de pé também. E para cima ali na sequência, Gisele Moreira. Carol Rosa caminhou para trás e fugiu do raio de ação. Um chute por dentro da Gisele. Daqui a pouquinho, na sequência, tem Caio Namblade e Paulo Piso. Continuação do Filtip 1. As consequências de jab direto a Gisele. Ali cruzando e entrou a bomba de direita na Carol. Excelente golpe da Carol Rosa. As duas estão trocando, fazendo esse infight ali, jogando golpes abertos, sem pudor nenhum. As duas estão... O que pegar, pegou. E quem caiu primeiro, caiu, né? Olha, e aquele que pegou na ponta da pera, meu amigo, já deu uma balançada na Gisele, né? Sem dúvida nenhuma. São duas atletas que têm um pouco de punch para a categoria, né? 61 quilos. Então, são duas atletas que têm a possibilidade de nocautear e têm investido muito os treinamentos na trocação. Então, a gente está vendo os resultados agora. Carol que treina, né? Com a Jéssica Batistaca, que vai disputar o cinturão no UFC agora em maio. UFC Rio. Pegada na transmissão com a gente, a Jéssica, com a esposa Fernanda, todo mundo acompanhando lá do Rio de Janeiro. Excelente início de combate até aqui. Passamos os dois primeiros minutos percorridos. 2,50 para terminar. Boa direita da Carol Rosa. Mais uma vez conectando a boa direita, depois que grampeou a perna da Gisele. Excelente golpe na linha de cintura da Gisele, hein? Foi para cima, jab de esquerda da Gisele. O low kick pegou e pegou firme no joelho esquerdo da Gisele. O low kick era uma das maiores armas de Giliac de Paraná. Pois é, e tem que investir. A Gia já está claramente incomodada. O melhor golpe em pé da Carol Rosa até aqui é o chute baixo. Ele está sendo consistente. Mais uma vez ali, tem entrado. A Gia ainda não demonstrou uma defesa para ele. Continua dominando o centro do decargo na Carol. Vai girando bem a Gisele. Se movimenta, tem boa movimentação até aqui a Gisele. Tentou o soco rodado. Mais uma vez foi para o low kick e a Carol Rosa. Saiu do raio de ação a Gisele. Bom jab de esquerda da Gisele. Ela trabalhou com o low kick. As duas cruzaram. Virando uma luta de boxe nesse momento. Combate excelente. Vamos agora, agora. De novo o low kick da Carol Rosa. Vai carimbando o joelho esquerdo da Gisele. Ela trabalhando o chute por dentro. Na parte interna da coxa. Uh, sentiu. Sentiu o golpe. É o golpe de encontro. Aquela direita de encontro no momento que foi para cima a Gisele. A Carol tem bem. Está com um bom tempo de entrada desse golpe de direita. E a Carol vai construindo esses golpes em pé a partir do chute baixo. Se a gente olhar para as pernas esquerda da Gisele, a gente vai ver uma vermelhidão muito grande, muito acentuada. A Carol bate por dentro, bate por fora. A Carol já percebeu que o caminho das pedras é ali. É revanche entre as duas. Se enfrentaram. A Carol na ocasião levou a pior por decisão majoritária. Mas agora vai fazendo um excelente primeiro round. E a Carol faz uma boa defesa. Uma defesa de queda importantíssima. Para acabar com... Para diminuir a confiança da Gisele. Aí a esquerda da Carol entrou. É outra Carol em relação àquela luta no Aspera 50. Jogando direto na linha de cintura a Carol Rosa. Trabalhando com o jab de esquerda, a Gisele consegue andar para trás. Recebe o low kick no joelho. Tentou trabalhar com os golpes. O jab e o direto não conseguiu conectar. Vamos para o low kick. Excelente direto de direita da Carol. Pois é, Diego. Você estava comentando aqui comigo que a Carol conseguiu virar a luta nesses últimos instantes, né? É, pura verdade. A Gisele começou bem ali. Mas depois que ela tomou o primeiro contra-golpe, ela começou a recuar, recuar. E agora a Carol está aproveitando. E eu acho que o caminho dela ali é aquele chute baixo ali. Acusou o golpe, né, Diego? Acusou. Acusou já. Por aqui, menos de 10 segundos. Foi para cima a Carol. Joelhada, cruzado de direita. Pisão frontal. Soltou o overhand. Trocação franca nesse sinal. A esquerda conectou no momento que suou o bongo. Final do primeiro round. Tá, Sudória. Para você que levou esse primeiro round de luta. Olha, para mim, 10x9 para a Carol Rosa. É um round que ela não necessariamente começou vencendo. Demorou para conseguir se encontrar. Mas quando se encontrou, quando percebeu que o caminho das pedras era o chute baixo, não sobrou nada para a Gisele. A Gisele teve muita dificuldade. Tomou muitos golpes de encontro. Carol Rosa. Vou falar. Eu já vi a Carol lutando algumas vezes. É uma das melhores atuações que eu já vi da Carol. Esse ajuste que ela fez no meio do round para conseguir dominar o centro do cage, como o Diego falou aqui para a gente, foi impressionante. Um excelente round por parte da Carol. A Gisele está na luta ainda. Tem capacidade de lutar ainda, na minha opinião. Só que ela precisa urgentemente botar essa perna esquerda para trás, mudar de base e botar para o solo. Está com um tempo bom de entrada de gol, principalmente na resposta. Quando a Gisele caminha para frente, a Carol tem uma boa leitura para contra-golpear, né, Diego? Isso aí, isso é verdade. Então, acho que ela tem que conseguir chegar na distância dela, encurtar bem, porque a envergadura da Carol é bem grande. Ela não está conseguindo chegar. Está se atrapalhando. Vamos ver se ela consegue achar esse caminho. Se ela não chegar na curta distância ali, ela vai ficar tomando esses golpes aí. E aí amanhã vai ser difícil andar, né? Amanhã não vai andar, né? Olha, por aqui vamos para o segundo round. Primeiro round para o Tarso Dória foi para a Carol Rosa. O Diego Braga também. Então estou fechando com certo aqui, né? Vamos mostrando um excelente boxe até aqui. Para a sequência, jogou dois jabs em sequência. Tentou cruzar de esquerda, depois jogou aquela mão direita a Gisele. Carol foi para o low kick, tentou castigar o joelho esquerdo. Agora cruzou de esquerda. Gisele também cruzou. Solta o berrinho de direita a Gisele, cruza de esquerda. Trabalhando o low kick por dentro a Gisele. Olha como caminhou para frente, né? Jogou uma mão esquerda, depois duas de direita. O low kick da Carol Rosa sendo conectado. Você que está ligado com a gente, participe. Hashtag Future FC4. Tendo passar pela galera do Twitter. Trabalha os golpes da lente de cintura a Gisele. Jogou aquela mão por cima a Carol Rosa. Tentou dar uma chacoalhada em cima da Gisele. Bom jab de esquerda da Carol. Trabalhou o low kick por dentro. Mago anda a parte em terra das coxas a Gisele. Foi para dentro no enfate para derrubar. A Rosa conseguiu se distanciar. Bom jab de encontro. E nessa brincadeira a confiança da Carol vai crescendo. A gente percebe que ela toma outro tipo de atitude. Ela tem uma outra posição dentro da luta. A Gisele está passando um pouco de perrengue ali. Para conseguir se manter na distância de golpe. De conseguir conectar. A Gisele precisa urgentemente encurtar essa luta. E botar para baixo. Porque na parte em pé ela não está mais se achando. Jogando o jab de esquerda. Na Carol Rosa. Para conectar o golpe a Gisele. A Carol esticou a mão esquerda. Isso impede a entrada da ação da Gisele. Agora a Gisele colocou uma boa mão direita ali por cima. Na Carol. A Gisele mostrando também que não está morta também no combate. Está viva sim. Agora tem que fazer mais. Aquilo foi um bom golpe. E agora ela conseguiu. Tentou mais uma vez esse cruzado de direita. Invertendo a base. Sentiu que tem um caminho por ali. Quem sabe pode virar luta. Fiz um bom jab de esquerda da Carol. Mas respondeu também na esquerda a Gisele. Um bom cruzado curto a Gisele. A Carol vai a todo tempo tentando jogar esse jab de esquerda. Mais um low kick lambada no joelho. E é isso que o Giliard de Paraná pede. Dois low kicks em sequência no joelho esquerdo da Gisele. Bom direto e direita. Para cima. Jab de esquerda da Carol. Gisele anda para trás. Agora tenta cruzar. As duas cruzando o golpe. A mão da Gisele entrou. O chute baixo de novo. E agora parece que a Gisele te sentiu um pouco mais. Fez uma cara de dor. E dói muito. Dói muito no chute baixo. Linha de cintura e chute baixo. Excelente mão direita e depois a esquerda. Que combinação da Carol Rosa. Bateu por dentro a Carol. Tentou cruzar por cima a Gisele. Excelente combate. Estão por aqui um minuto e meio para terminar o segundo round. Lembrando que ainda hoje tem Márcio Liotto e Wellington Tugman. No Meneventi do Future FC4. Vai ser a lutaça também, né, Mamute? Pelo amor de Deus. Sem contar Toninho Furio e Marcos Alemão. Nem brinca. Carol Rosa jogando o debo de esquerda. A Gisele anda para trás. Defende agora o low kick. Movimentação. Low kick da Carol foi respondido com o cruzado de direita da Gisele. Mais um low kick da Carol Rosa. Está vermelha a perna esquerda da Gisele. Não se movimenta bem o decágono. Não fica no raio de ação da Gisele. Agora tentou entrar com o direto de direita da Gisele. Se movimenta. Vamos trocar a base da Gisele também, né? Hora base de desço, hora de canhoto. Para cima. Bom cruzado agora da Gisele. Então o overhand é a Carol Rosa. Excelente jab de esquerda da Gisele. Na ponta do queixo o diabo de esquerda. Novamente a mão esquerda da Gisele entrando. Buscando bons momentos nessa reta final de segundo round. Para cima. Novamente marcou ali com a mão esquerda para jogar a direita. Jogou aquele overhand. A Carol Rosa respondeu a Gisele. Por aqui revanche entre as duas. Se enfrentaram no Áspera. Agora vão se enfrentando a revanche para a Carol Rosa. Que perdeu o primeiro encontro. Por aqui reta final de segundo round. E a movimentação tentou cruzar de esquerda. Foi para a conta. Vou ter que soltar esse abacaxi na mão de Tarso Dora. Para você quem venceu o segundo round. Mais uma vez eu vou dar para a Carol. É uma luta. Nesse segundo assalto eu acho que a Gisele conseguiu mostrar toda a resiliência que tem, né? A durabilidade que ela tem na perna. Porque conseguiu se manter na luta. Apesar de eu achar que seria pouco provável. Gisele com um coração enorme. Mais um 10 a 9 novamente para a Carol. A Gisele está na luta. Ela mostrou que consegue ainda conectar alguns golpes perigosos. Porém, até que ponto essa perna dela vai aguentar, né? Mais um round, mais cinco minutos. É bastante dano que ela já sofreu ali embaixo. Quando a gente vê a Carol dando com muita raiva na parte da perna. Batendo em cima, batendo embaixo. Carol Rosa, no geral, fez a melhor luta mais uma vez. Mas a Gisele ainda está na luta. Né não, Diego? É lógico, é lógico. Como eu falei, eu vou voltar aquela mesma tecla. A luta só acaba quando acabar os 15 minutos. Mas é isso aí mesmo, cara. Eu estou contigo. Ela está ganhando a luta aí disparado. Ganhou os dois rounds. E vamos ver agora esse terceiro aí. Ver o que ela tem para proporcionar aí para virar esse jogo. Pois é, amigo. Lutaça. E se eu falei e o Diego Braga concordou comigo, eu estou tranquilo. Sinceramente. Então, análise. Aqui do Tarso Dória e do Diego Braga. Deu para a Carol Rosa também o segundo round. Vamos para o último e derradeiro round para finalizar esse kart preliminar. Eu concordo sempre com quem entende, né, Bruno? Ah, meu Deus. Ai, meu Deus. Diego Braga, que é conhecido, claro, pelo nome Diego Braga, que é muito forte, mas agora é conhecido também como o pai do Gabriel Braga, né? Isso aí. Agora tem o garotinho. É, porque a história continua, né? Quem é que vai pagar as contas? Sim, que fez bonito na última edição do Future FC, né? Ganharam com uma luta da noite. E se Deus quiser, vamos estar aí de volta junto nesse octógrafo. Olha só, olha só, só a pontinha, só vamos dar só essa dica, vamos deixar no ar. Só no ar, ainda não tenho certeza de nada, mas fica aí o pensamento para vocês. Por enquanto, quem quiser, vai no YouTube do Future, bota a luta do filho do Diego aqui, porque foi uma lutaça, foi a primeira luta, foi a luta que abriu, a luta do Gabriel Braga, que abriu a terceira edição do Future FC, uma lutaça. Ó, por aqui vamos para o último e derradeiro round, com a Gisele soltando bons golpes, soltando cruzar de direita e de esquerda. Caminhando para frente agora a Gisele sendo mais agressiva nesse terceiro round. E a Gisele já mostrando que está com o pé no acelerador, né? Veio para resolver, com certeza tem uma noção de que os dois primeiros assaltos não foram necessariamente para ela, como na minha contagem não foram, então ela precisa resolver, precisa vir para o tudo ou nada. A Valen trabalhou com low kick por dentro, a Carol Rosa foi um bom caminho nos dois primeiros rounds. E é engraçado, né, que a gente falava que eram duas jujiteiras, duas faixas pretas, não sei o que, não sei o que lá, mas realmente, né, travaram a luta em pé e muitas vezes quando você coloca dois grapplers, agora é o momento, situação de chute baixa ali também, até em luta feminina a gente teve chute baixa aqui hoje, olhando na multa. Mas, por exemplo, a Carol Rosa é uma menina que está sempre em competições de Muay Thai, na Liga Brasil de Muay Thai, presidida pelo mestre Flávio Almendra. Com certeza. É uma menina que gosta de treinar, ao mesmo tempo que a Gisele também busca essa evolução e é aquilo, quando você casa dois grapplers, às vezes a trocação é o que resolve. Ó, o Zé Luiz Cavalcante participando com a hashtag Future FC 4, quando o melhor transmissão, o melhor evento, o maior evento da América Latina, o Future FC. São seus olhos. Excelente, né, que trabalhou por dentro, depois por fora, e a Gisele por cima, aquelas mãos pesadas também respondendo. Que nível de luta. Olha a Gisele caminhando pra frente, olha lá, Cris Ciborgue. Que combate pra fechar esse card preliminar. Pra cima, jab direto, busca a sequência a Gisele. Carol gira ali no decágono do Future FC. É o gol direto de direita. Isso que conectar aquela mão direita é a Gisele. Aqui chegamos a 3 minutos e 20 pra terminar a luta. Defende bem os cruzados da Carol Rosa, né? Boa defesa de boxe. Defende bem, tá mostrando uma evolução incrível na luta em pé. A Gisele tá acelerando, tá vindo mais pra dentro, tá conseguindo também golpes um pouco melhores, mas a Carol vai se segurando como dá, vai se mantendo tranquila. Com certeza deve ter a noção de que venceu os dois primeiros assaltos, então ela não vai se expor muito nesse assalto. Acredito é que a Carol possa partir pra uma luta morna. Pra quem sabe até perder esse round, porque ela pode ter confiança de que venceu os dois primeiros. Tentou responder no low kick a Gisele. A Carol bateu por dentro, mas não conseguiu conectar. Jogou aquele cruzado de direita a Gisele. Carol andou pra trás. Pra cima, excelente low kick. Magoando o joelho esquerdo da Gisele. Ele caminhou pra frente. Engatilhou a direita, mas no meio do caminho não soltou o gol. Olha pro cruzado de direita a Gisele Moreira. Exponde bem com esses jabs de esquerda a Carol Rosa. Pra cima a Gisele, tentou cruzar, foi defendido. Aí aplicou o jab de direita. Vamos aqui pros dois minutos finais de luta. Buscou a sequência por ali a Gisele. Caminhou pra frente, busca a sequência de golpes. Desfere bons golpes no alto nesse terceiro round a Gisele. Agora vai pra queda a Carol Rosa. Conseguiu colocar pra baixo. Foi pro double leg, mergulhou nas pernas e consegue a primeira queda da luta, Tarso. Pois é, a primeira queda de uma luta de dois grapplers. O que aconteceu só aos dois minutos, perdão, aos três minutos do terceiro assalto. Quem diria, Leandro Mamute, quem diria? Mas o MMA é assim. As duas até têm mostrado uma trocação de nível, uma trocação de qualidade. Uma luta lá e cá até aqui. Vamos pro solo, vamos ver o que a Carol Rosa e a Gisele podem mostrar pra gente. Pô, tô aqui ao lado do Jorge Oliveira. E esse é só o card preliminar, hein, Jorge? Que nível de card. O que vocês estão achando? Excelente, né? Mais uma vez. Bom, eu acho que essa é a proposta, né? Oferecer aos telespectadores realmente as melhores lutas, como sempre, né? Eu acho que é isso aí. Essa é a nossa proposta. A melhor luta até agora é das meninas. Meninas saindo no braço aqui, uma luta de boxe quase, né? Ó, no momento que vem no ground and pound é a Carol Rosa pra tentar terminar o combate. Já tá conseguindo com a montada. Vem pra chuva de Aerolitos. Pode terminar a qualquer momento. E por aqui é Game Over, Blue Future! Carol Rosa! Espetacular! Acionou o botão de power e desferiu inúmeros golpes. Acabaram as fichas pra Gisele Moreira e por aqui, Mr. Tarso Dória. É Game Over, meu amigo! É Game Over e uma luta onde a Carol Rosa lutou muito. Pegou uma adversária duríssima que evoluiu bastante das últimas lutas. A Gisele realmente veio mais preparada pra luta em pé, porém a Carol estava ainda mais preparada. Usou muitos chutes baixos. Minou completamente a adversária e construiu a vitória. Na única queda da luta, ela conseguiu definir. Se a gente for parar pra colocar no papel, foi uma tática perfeita. Na hora que ela precisou, ela quedou e resolveu. Não é não, Diego? É, com certeza. Ela fez o jogo certo, manteve a distância, botou pra baixo na hora certa e acabou com a luta. Boa vitória e boa luta, cara. Uma das melhores lutas que eu tô vendo aí. Do sexo frágil aí, ó. Olha aí o sexo frágil aí, como é que tá. O cara é violento. Frágil somos nós, né, vendo uma luta dessa. Ó, a galera toda acompanhando com a gente aqui. Vamos lá, o resultado oficial na voz do Tom Munhoz. E vamos ao resultado oficial do sétimo combate de hoje. O árbitro Anderson Ulisses interrompeu o combate aos 4 minutos 21 segundos do terceiro round. Declarando vencedora por nocaute técnico, Carol Rosa! Tá aí, na revanche deu Carol Rosa, dando troco, né? Devolvendo a derrota pra Gisele Moreira. Vamos lá com o Tarso Dória. Pois é, Leandro Mamute, tô aqui com a Carol, visivelmente emocionada. Acredito que seja uma vitória que signifique muito. E eu quero perguntar, por ser uma revanche e por você ter apresentado uma atuação como essa, qual é o sabor? Cara, só tenho a agradecer a Deus, porque se não fosse ele, eu não estaria aqui. Eu passei por um momento muito difícil, quando eu quebrei minhas duas mãos, então... Eu quase entrei em depressão, porque eu não conseguia mais fazer o que eu amava. Eu tive um tempo pra recuperar. E a luta com a Gisele eu queria fazer faz muito tempo já. Desde quando eu entrei pra PRVT. E aí, graças a Deus, surgiu essa oportunidade e eu tô muito feliz. Mostrou que fez valer a oportunidade, mostrou que falou pra mim antes da luta que treinava muito a parte em pé, melhorando a parte em pé e foi isso que você demonstrou hoje. Na trocação, você se sentiu mais confortável do que nunca? Me senti muito bem. Eu e meu mestre, a gente fez uma estratégia pra essa luta que eu sabia que ela ia me derrubar. Mas eu treinei muito esgrima com as PRVT e Guelph me ajudaram muito. Então, eu tava pronta já pra lutar. Só que faltava oportunidade. A oportunidade veio, você agarrou e lutou muito bem. Parabéns, Carol Rosa. Manda seu recado. Valeu, eu quero mandar um beijo pra minha mãe, pra minha família que tá me vendo. Eu falei que ia ganhar, mãe. Não falei? Vamos comemorar amanhã aos meus amigos de equipe. Meu mestre Paraná, que ele é foda. Todo mundo. Primeiramente, a Deus também. Fechou. Parabéns. Mais uma vez, comemora que essa vitória foi merecida. Volto com você, Leandro Mamute. Tá aí, grande vitória da Carol Rosa. E revanche é assim, né? Pra quem perdeu a primeira, venceu a segunda, igualou tudo. Será que teremos o terceiro combate aí pra poder...